Boa tarde, sejam bem-vindos à nossa super live de hoje. Lembrando, essa live vai ficar gravada aqui no Instagram e também no nosso canal do YouTube, Márcio Montesani. Você que está assistindo pelo canal do YouTube, aproveita e se inscreve aqui no canal. E é isso aí. Hoje o nosso tema é muito interessante. Lembrando, esse nosso canal é um canal só de negócios na área de perícia. É um canal em que nós falamos basicamente sobre técnica, estratégia, marketing na área de perícia. Lembrando, vai ficar gravada essa live aqui no nosso canal, no Instagram e no YouTube. Muitas pessoas acabam assistindo outro horário essa live. Então, o tema de hoje é sobre o assistente técnico, ele é um estrategista. Esse conceito de estratégia, ele é muito importante que você se conscientize. Você que está assistindo aqui ao vivo, seja no Instagram, seja no YouTube, você que está assistindo essa live gravada, se você tiver alguma pergunta, ou pergunta aqui ao vivo, ou manda no meu direct, ou manda lá nessa live que certamente eu vou estar te respondendo. E assim, várias pessoas acabam assistindo essa live aqui no nosso Instagram e depois no canal do YouTube. Ou seja, centenas de pessoas acabam curtindo aí esse conteúdo. Então, eu acabo fazendo esse horário das 15 horas, basicamente é um horário disponível aqui para conseguir produzir um conteúdo para te levar justamente essa informação. E lembrando, eu não sei se você que está assistindo participou da nossa última jornada pericial, foi um curso totalmente gratuito, participaram mais de 500 pessoas. Então, fique atento aqui ao nosso canal, porque eu acredito que em 15 dias eu estou lançando o único e melhor curso na área de marketing, na área comercial, dessa parte de perícias. E você que está aqui a primeira vez, meu nome é Márcio Montezani, eu sou responsável pela empresa Núcleo de Perícias, que a gente já está no mercado há quase 22 anos, e já estamos chegando em 16 mil laudos emitidos. Hoje, praticamente, somos uma das maiores empresas do país. Hoje, nós atendemos em 180 pontos do Brasil, e até o final do ano nós vamos ter pontos de atendimento em todos os países da América do Sul. Então, ou seja, a gente tem uma atuação pericial muito extensa. E o que eu venho te falar, não só nessa live, mas em todas as lives, e vai para o meu canal do YouTube, que é Márcio Montezani, tem mais de 40 lives. Cada live é um insight, é uma sacada justamente para esse negócio de perícia. E esse conceito que eu vou abordar na live de hoje, que é sobre a atuação do assistente técnico como um estrategista. Por que eu falo isso? Vamos, principalmente você que é perito, e você que está começando no mundo da perícia, você que já atua como perito, você que já atua como perito judicial, o seu negócio está travado, não está vendo cliente. O grande conceito é, o assistente técnico, até para quem não conhece, você tem uma demanda judicial. Nessa demanda judicial, existe um debate técnico, uma dúvida técnica. E nessa dúvida técnica, o juiz, ele precisa tomar uma decisão. Então, ele busca pelo perito da sua confiança, que é o perito judicial. Então, ele nomeia o perito judicial, que é o perito imparcial, para atuar nessa demanda. Então, ele vai fazer um trabalho totalmente imparcial, sob a ótica técnica. Cada parte do processo pode ter seu perito. Esse perito, chamamos de assistente técnico. E esse assistente técnico, ele tem algumas atribuições muito importantes. E esse conceito de estrategista, você tem que colocar na sua cabeça, se você quer desenvolver um trabalho pericial de sucesso. O que é um trabalho pericial de sucesso? Fazer com que seu cliente ganhe o processo. Se você começa a ter sucesso nas suas atuações, você começa a ter mais demanda pericial. Se você começa a ter sucesso na sua atuação, o que significa? Você começa a cobrar mais por isso. É simples assim, é uma prestação de serviço, em que nós oferecemos nosso serviço técnico. Então, qual é o papel desse assistente técnico? Você tem o perito judicial que foi nomeado, cada parte indica seu assistente técnico. Então, esse assistente técnico tem como obrigação estudar o processo. Por que ele tem que estudar muito o processo? Ele não é advogado, mas sobre a ótica técnica, ele vai fazer a leitura, uma varredura dos documentos do processo, vai extrair o que tem de informação relevante, para quê? Para auxiliar o seu advogado, o advogado do seu cliente, na estratégia do processo. Por quê? Ele conhece de lei, você conhece da parte técnica, independente da área de perícia que você atue. Então, é isso que você tem que pôr em mente. Você não é só contratado para fazer quesitos, atuar numa perícia, fazer uma manifestação. Não, você é o estrategista técnico do seu cliente, do advogado do seu cliente. Então, ao passo que você estuda esse processo, você vai oferecer a ele informações relevantes, para ele decidir qual rumo ele quer tomar no andamento do processo. Então, vamos lá. Você vai estudar o processo, você vai auxiliar o advogado na estratégia. E agora, você que é perito, já atua, vou te dar uma sacada que vai fazer você ganhar 30, 40% a mais para cada caso que você atua como assistente técnico. Então, vamos lá. O processo tradicional de atuação como assistente técnico, o advogado do seu cliente, ele te indica como assistente técnico, aí você tem prazo para elaboração de quesitos, para que o perito responda. Você também faz parte da sua atribuição acompanhar uma vistoria, uma reunião técnica, uma diligência, uma coleta de assinaturas do perito judicial, porque você está acompanhando o trabalho técnico, é o olhar técnico do seu cliente. Porém, vamos imaginar que nesse processo não existe nenhum tipo, nenhum laudo, nenhum parecer técnico de nenhuma das partes. Nenhuma das partes juntou no processo nenhum documento técnico, nenhuma perícia. Qual que é o problema? Quando o perito judicial vai começar o trabalho, ele não tem nenhum alinhamento técnico, nenhum alinhamento, nenhuma visão técnica de nenhuma das partes. Ele só tem os documentos juntados no processo. Aí que está a estratégia. Quando você apresenta seus honorários para o seu cliente para atuar como assistente técnico, ele tem um valor, os honorários. Como estratégia, você oferece um serviço complementar, que é a apresentação de um parecer técnico para ser juntado no processo. Ou seja, esse serviço adicional, porque ele entende que ele vai te contratar para assistente técnico, quesitos, acompanhar, vistoria, coleta de assinaturas e manifestação. Só que você oferece um parecer técnico para ser juntado. Esse serviço complementar, eu te garanto, você vai cobrar 20%, 30%, 40%, 50% a mais nos honorários que você apresentaria como assistente técnico. Tá, mas por que ele pagaria mais ou aceitaria um trabalho complementar? Porque o seu parecer técnico, o seu laudo, a sua perícia, vai ser o único documento técnico no processo, antes da perícia judicial. Olha que legal, o perito já vai começar a fazer o trabalho dele sob a ótica técnica de um dos lados, que é do seu cliente. Olha que estratégia legal. Outro ponto, esse cara, esse, pode estar numa fase processual, porque não dá mais tempo, não dá mais tempo de juntar esse laudo. Aí vem a sacada dois. você faz, no dia da perícia judicial, coleta de assinaturas, vistoria, você informa ao perito que existe um laudo, um parecer técnico, que não foi juntado, que ele pode entregar para o perito como um documento complementar. Muitas vezes ele aceita isso. Então, qual é o seu objetivo? Entrar na mente do perito judicial, tentar formar a convicção dele alinhado com a sua estratégia. Então, é uma estratégia muito interessante que você auxilia, não que você vai direcionar o trabalho dele, mas você começa a dar mais elementos para que na formação de convicção dele esteja alinhado com a linha do seu cliente. E como é um trabalho complementar, você cobrou mais honorários. O nosso canal não é de negócios? Você cobrou mais honorários. Você que está aqui no Instagram, você que está aqui no YouTube, faz sentido isso? Faz sentido isso que eu estou te falando? É uma estratégia muito interessante de negócio. Porém, não é que você vai arrancar mais dinheiro dele. Não, você vai oferecer um serviço complementar, estratégico, que vai ajudar a potencializar uma linha de pensamento da perícia judicial. Então, é essa que é a sacada estratégica, de você entender das fases processuais, entender aonde que essa ferramenta preliminar, que é esse parecer técnico, vai auxiliar na estratégia desse perito. E para isso você cobrou mais. se cada trabalho que te contratam, você cobra um pouco a mais, você no mês aumentou seu faturamento 20%, 30%, 40%, 50%, com a mesma quantidade de clientes. Isso, lembrando, aqui você, você é perito, mas se você abrir uma empresa, você é empresário, você é o empresário da perícia. Então, você tem que ter pensamentos estratégicos de como faturar mais. Como que você fatura mais? Ou vendendo mais, tendo mais clientes, ou oferecendo mais serviços ao mesmo cliente. Isso, nesse mundo digital, nós chamamos de upsell. Eu dei um upsell, uma, um, eu subi mais uma venda. Então, ou seja, ele queria contratar esse serviço, eu ofereci mais esse. Olha o tamanho do honorário. Essa que é a grande sacada para você trabalhar com aumento de faturamento da sua empresa de perícia. Tá? Tem alguém aqui, seja no Instagram, seja no YouTube, que atua com perícia judicial? Que atua como assistente técnico? Comenta aqui para mim. É um segmento fantástico. Você não pode ficar ligado só num segmento, num nicho de mercado que eu chamo, que é perícia judicial. Não. Você trabalha lá, mas abre um leque para assistente técnico, perícia extrajudicial, e aí você amplia seu leque de faturamento aí na empresa. Essa que é a proposta do que a gente vem debatendo aqui a cada live, trazendo ferramentas para vocês. Agora, legal, ofereci esse laudo preliminar antes da perícia judicial. Agora, eu vou preparar os quesitos. Os quesitos são estratégicos. A sacada de você preparar um quesito estratégico é que você sabe a resposta. Você tem que saber qual a resposta do seu quesito. porque você não pode, você é assistente técnico, você é estrategista, está ajudando o advogado do seu cliente. Você não pode fazer aquele, perguntar algo que você não saiba da resposta e que venha uma resposta totalmente desfavorável para o seu cliente. É o tal tiro no pé. Então, uma das regras de um quesito estratégico é essa. Pergunte o que você sabe a resposta. faz sentido isso para você que atua com perícia, que atua como assistente técnico, faz sentido de você saber a resposta do quesito? Porque, qual que é a grande sacada? É, tá, mas eu sei a resposta para que eu vou perguntar? Tá, se você responder o quesito ou colocar essa informação no seu laudo, tem um peso. porque você é assistente técnico de uma parte. Em tese, seu trabalho é parcial. Agora, se a mesma resposta for dada pelo perito judicial, é o perito da confiança do juiz. Olha que legal, o perito da confiança do juiz, ele é imparcial. Então, se você sabe da resposta, provavelmente ele vai achar a mesma resposta. Então, quando ele responder, tem um outro peso. Tá? Essa que é a grande estratégia. Então, quando eu falo que o assistente técnico é estrategista, é isso. Porque, se você ficar na postura passiva, o que é postura passiva? O advogado te contrata, você faz quesitos, você acompanha a perícia, faz a manifestação, pronto, terminou. é isso aí, que a Jordana está falando, induzir o perito a responder o que você precisa. Na verdade, quando a gente fala de justiça, o induzir é um termo, eu não sei qual seria a outra palavra, mas o induzir não cabe bem. Eu diria o seguinte, você vai dar ferramentas para o perito, para ele formar uma convicção alinhada com a sua linha de pensamento. Eu transferi o nome induzir por uma frase mais bonita, politicamente correta. Porque eu estou induzindo o perito? Não, eu não estou induzindo ninguém. Eu dei ferramentas para ele, ele foi construindo a convicção dele, por sorte minha, está alinhado com a minha linha de defesa. Faz sentido isso? Então, essa que é a sacada. E se você é um perito que trabalha de forma mais estratégica, como assistente técnico, você ganha mais por isso, porque nenhum advogado vai querer te largar. Você leu o processo, você apresentou os pontos favoráveis e contra, os prós e contra, para a linha, ou seja, você traduziu o processo e devolveu para o advogado. Porque advogado não quer um perito desse. Então ele já sabe, nas petições, numa defesa, numa inicial, que caminho que ele segue. Qual que é o caminho mais seguro sobre a ótica técnica? Então, quando você diz que, não, meu trabalho não é caro, ele é caro, não é caro, eu te ofereço mais serviços do que os outros. Eu estudo o processo, eu te dou um ponto favorável, um ponto contra. Isso vai te ajudar nas petições, vai te ajudar no direcionamento, na defesa. Entendeu? O repete aí? O que é o repete aí? Comenta aí o que você quer saber, que eu repito novamente. Ah, entendi o que eu falei. Você vai oferecer elementos para o perito, para que ele forme a sua convicção, e essa convicção com base nos seus elementos estão alinhadas com a linha do seu cliente. Se você não pegou, vai ficar gravado aqui, vai ficar gravado, depois você arrasta o mouse lá e chega no ponto e vê o que eu falei, que nem eu lembro direito. Mas, olha só, quando você se coloca numa postura, num patamar superior, de estrategista, seu trabalho custa mais caro. É mais caro. Caro não. O seu trabalho tem um honorário maior porque você está oferecendo mais valor na sua prestação de serviço. Entendeu? Essa que é a grande sacada. Agora, outra coisa. Já falamos de estratégia, parecer técnico, quesitos estratégicos que você tem que saber a resposta e outra. O quesito tem que ser alinhado com uma certa direção. Por quê? Quando você começa a perguntar sobre uma certa direção, o perito vai responder essa direção. Ele vai estudar essa direção. Por que isso? Se você jogar para o outro lado, é o lado frágil do seu processo. Eu vou te dar alguns exemplos aqui. Coloca a área que você atua como perícia. de repente eu dou um exemplo na sua área. Mas vamos lá, vou trazer alguns exemplos. Perícia grafotécnica. O meu cliente perdeu o documento original, o contrato original. Eu só tenho uma fotocópia. Para quem lida com perícia grafotécnica, sabe que a fotocópia, você pode fazer uma perícia grafotécnica, mas na documentoscópica, você se ferra. porque quem garante que essa assinatura não foi colocada, enxertada no documento. Então, se você perdeu esse documento, o seu cliente perdeu, você não vai fazer uma pergunta, um quesito, sobre a autenticidade do documento, sobre o documento. Não. Você vai falar só sobre a assinatura. Por que? O foco dele é olhar a assinatura. Você não vai perguntar nada do documento, porque vai fragilizar a sua linha de trabalho. Então, isso é pensar estrategicamente. Você está direcionando o estudo para um lado, o outro lado pode ser frágil para você. Então, essa que é a grande sacada. Outra coisa, você, como assistente técnico, você tem que avaliar o objeto a ser periciado com antecedência. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos dar um exemplo aqui da engenharia civil. vamos ver... Teve um acidente de trabalho numa obra. Vamos usar esse exemplo, que aí eu uso o civil com a segurança do trabalho. Aconteceu um acidente na sua obra. Eu sei que amanhã amanhã vai acontecer uma perícia judicial nessa obra, porque teve um acidente de trabalho. o que que eu... O que que eu... O que que eu analisar com antecedência o objeto a ser periciado? O perícia judicial vai da sua obra olhar porque que aconteceu esse acidente. Primeira coisa que ele vai olhar as condições de segurança, EPI. E aí? Aí você não vai com antecedência, você vai no dia da obra. O que que vai acontecer? vai ter aquele cidadão trabalhando sem capacete, vai ter aquele cidadão soldando, né? Usando um papelão assim, né? Sem toda a proteção. Vai ter ele fazendo um trabalho sem uma luva adequada no dia da perícia judicial. Ah, mas isso tem a ver com a perícia judicial? Com o objeto a ser periciado, com a dinâmica do acidente? Talvez não. Mas o perito já vai começar a ter uma percepção que o local é uma bagunça. Que o local tem características de... Então, o feeling dele já começa a ficar alinhado já com uma má impressão. E a primeira impressão é que fica. Você acha que ele não vai externar isso pro laudo dele? Com certeza. Então, o que que essa vistoria com antecedência? Eu vou olhar o local, ver quem pode estar presente no dia, quem não pode estar, garantir que todo mundo vai estar de EPI, garantir que todo mundo vai estar fazendo atividade da forma correta. Aqui, esse exemplo. Você garante quem vai poder estar e quem não vai poder, porque vai ter aquele profissional que é o sincerão. O perito judicial vai perguntar pra ele, tem muito acidente aqui? Esse sincerão, né? Ô, doutor, nossa, é um por semana que se machuca aqui. Não, morrer não, é só um por mês. É o sincerão. Pronto, jogou no lixo o seu trabalho de assistente técnico. Então, você tem que saber exatamente quem deve acompanhar e quem não deve acompanhar essa perícia. Quem tem que estar longe. Quem fala com o perito? Quem fala? Não é todo mundo que pode falar com o perito. Quem fala? É só assistente técnico. Ele é estratégico. Faz sentido isso pra você? Então, você tem que vistoriar com antecedência o local. Você não ter surpresas no dia da perícia. Na grafotécnica, vai ter a perícia. O que eu faço? Um ensaio com o meu cliente. Se a assinatura ser coletada é dele, assina aí pra mim. Assina numa linha com pauta. Num papel com pauta. Num papel sem pauta. Coloca número aí de 1 a 9. De 1 a 0. Legal? Escreve um texto aqui pra eu ver. Por quê? Você tem que analisar como que ele vai desenvolver toda uma grafia se tá alinhado com o que ele tá falando. Senão você vai ter surpresas no dia. Você não pode ter surpresas no dia. Então você se antecipa com informações. Então você já... Você começa a ter um ambiente mais controlado no dia da sua perícia. Tem lógica isso? Tem alguma área que vocês queiram que eu comente aqui sobre estratégia? Escreve aqui com a sua área de perícia que eu vou comentar também. Então, ou seja, eu vou avaliar com antecedência o objeto a ser periciado. Definir quem deve e quem não deve acompanhar essa vistoria. É o sincerão, né? Tem que tirar esse cara fora da perícia. O meu papel como assistente, eu tenho que ajudar o perito, eu tenho que facilitar a vida dele. Eu não posso ficar com aquele não, esse documento é sigiloso, não vou te oferecer. Não, essa área você não pode entrar. Você tem que ajudar ele. Ele tem que sair com uma boa impressão. Você tem que facilitar a vida dele. Se é uma coleta de assinatura, providencia uma mesa, uma cadeira, um café pro perito. Se ele vai entrar numa empresa, alguém já tá na recepção esperando ele. Não deixa ele ter que preencher uma ficha, ter que assistir aqueles vídeos de segurança do trabalho. Facilita a vida dele. Tudo bem, é procedimento, mas já agiliza isso. Alguém vai lá buscar esse perito. Não deixa ele perder tempo pra ele já começar a formar, criar o ranço, né? Da sua empresa, do seu cliente. Se é uma coleta de assinaturas, que seu cliente chegue meia hora antes. Não deixa ele esperando, não. Então, pequenos detalhes, isso é um assistente técnico, estratégico. Você acaba com a sua ajuda, por exemplo, direcionar tecnicamente a vistoria. Por quê? Você sabe qual linha você quer que o perito olhe. Então, você vai sugerir, olha, nós vamos fazer tal trabalho, você vai alinhando o trabalho com ele, mas você tá direcionando o trabalho dele. essa que é a grande sacada. Obra prejudicada por construção em vizinhança. Uma obra prejudicada por construção... Eu não entendi sua pergunta. Quem tá tendo problema? É a vizinhança por causa da sua obra? Seria isso? Enquanto você vai colocando aqui o jurandir, vistoria de acidente veicular. Essa é uma vistoria... Pensa assim, o perito judicial ele vai fazer uma vistoria de um acidente no veículo. O veículo tem que estar num local adequado, porque eu não sei que tipo de vistoria ele vai fazer. De repente, esse local, o ideal é uma oficina. Ele vai poder pôr o veículo no elevador, subir, descer. Olha que interessante. Você facilitou a vida dele? Você, de repente, vai ter um mecânico à disposição pra que o perito quer desmontar alguma coisa. Ele não vai desmontar. Aí, esse mecânico vai desmontar pro perito. Olha só, você ajudou ele. Você facilitou a vida dele. Então, isso é muito importante. Quando é uma ação judicial contra a montadora, você leva o veículo pra concessionária da marca. Ou seja, lá, você vai ter mão de obra adequada, você vai ter mecânico eletricista, você vai ter o manual do veículo, informações técnicas, você tem um ambiente... Ah, mas a concessionária é parte do processo. Não tem problema, você vai estar lá como assistente técnico pra acompanhar o perito. Não tem erro de ele fazer uma besteira porque tá na casa dele. Não. Você usa a infraestrutura dele. Essa que é a ideia. danos na obra por obra nova. Então, vamos pensar assim, o grande detalhe nisso daí é como que você vai provar pro perito, tô falando na figura de assistente técnico, que esse dano foi ocasionado por um evento ou esse dano já é de um outro evento. então você tem que ter elementos pra formar a convicção dele. De repente, você tem fotos antes de começar essa segunda obra, você tem outros elementos, você tem reclamações, alguma coisa que mostram o antes. Porque ele vai ver um cenário lá. Esse cenário, como que ele vai conseguir separar um de dois? Então, quanto mais você oferecer elementos probatórios porque você não tem fé pública. você é parcial, mas quanto mais elementos relevantes você oferecer pra ele, mais você vai estar alinhando o trabalho dele de forma favorável pro seu cliente. Não sei se eu te respondi, se não respondi, pergunta de novo aí que eu vou responder. Lembrando, o assistente técnico aos olhos do juiz ele é parcial, ele tá defendendo uma das partes. E se você parar pra pensar, o assistente técnico não vai fazer um trabalho contra o cliente. né? Jamais, só que aí que é o ponto. Ah, tudo bem, ele defende os interesses do cliente, mas o profissional perito, ele sempre vai trabalhar em cima da sua, diante da sua ética profissional. Ele não vai falar que dois mais dois é cinco. Existe um trabalho técnico profissional, porém, ele é alinhado com os interesses do seu cliente. tá? Eu vou dar um exemplo, talvez não seja da área de vocês, mas dá pra enxergar bem. Uma vez eu fui contratado pra defender um cliente, o veículo da empresa dele entrou na pista contrária, contramão, faixa dupla, contínua, curva. Tudo errado. bateu. E aí? Como que eu defendo um cara desse? Eu vou falar que ele não invadiu a pista contrária? Não, ele tava errado. Aconteceu o acidente por culpa exclusiva dele, de imprudência dele, de responsabilidade. Tá, como que eu ajudo um cara desse? Eu não discuti a dinâmica do acidente, ele tem culpa. Eu discuti a gravidade do acidente, as consequências. Uma criança ficou paraplégica, infelizmente, do outro veículo. Por culpa do acidente? Sim. Mas, o que eu defendi? Ela só ficou paraplégica porque ela estava sem cadeirinha no colo de um adulto. O adulto também estava sem cinto, impulsionou a criança, ele estava no banco traseiro e ela teve a lesão na medula. Então, eu infringi a ética técnica? Não. Tecnicamente, eu não estou errado. Ela só se machucou porque estava sem cadeirinha no colo do adulto. O adulto pressionou ela. Então, tecnicamente, não estou errado. Só que, tecnicamente, eu auxiliei o meu cliente em redução. Ele ia perder o processo? Com certeza. Ele é culpado. Porém, ajustou-se a indenização porque esse condutor, esse adulto assumiu o risco de pôr a criança no colo. Então, ele é responsável em partes pelo resultado produzido, pelo acidente. Não sei se deu para entender. Então, é uma linha que dá para ajudar parcialmente. Então, isso que é estratégico. É isso que você pensa bem. Então, você não infringe sua ética técnica. Tecnicamente, você está correto, porém, você auxiliou ele só numa parte do trabalho. A outra parte, não tinha o que fazer. outra coisa. Agora, só para fechar, respondendo a última pergunta aqui sobre a obra, pense o seguinte, testemunha, você pode usar testemunha, só que você é perito, você trabalha com prova técnica. A testemunha pode embasar uma informação técnica que você está alegando, afirmando em defesa do seu cliente. Mas é o juiz que vai analisar se ela tem credibilidade ou não. Ah, ela é da obra. Será? Ela é de uma parte interessada, vamos dizer assim. Se ela falar outra coisa diferente, pode ser mandada embora, então existe um interesse. Então, ou seja, não necessariamente a testemunha pode ter peso. Agora, o que essa testemunha falou, você tecnicamente consegue estabelecer o nexo, é mais um elementinho favorável. Não é o elemento decisivo, mas é mais um ponto que você considera. Essa que é a detalhe. É isso aí que você colocou, ameniza os danos no caso do outro acidente. Então, com relação a essa parte estratégica, para a gente fechar aqui, o assistente técnico defende os interesses do seu cliente. Ou seja, com o seu conhecimento técnico, você vai alinhar qual caminho ele deve percorrer. Muitas vezes, o sucesso na sua atuação não é falar que seu cliente é inocente, que ele não é culpado, que ele não é responsável por tal situação. Muitas vezes, o sucesso na sua atuação é conseguir levar, através da perícia, o processo para dúvida. Palavras jurídicas, é indúbio para o réu, ou seja, na dúvida não condena. Na dúvida é favorável ao réu, na dúvida não condena. Então, se o seu cliente está sendo réu do processo, está sendo acusado de alguma coisa, e você consegue tecnicamente demonstrar que faltam elementos ou algo é inconclusivo, você levou para dúvida. Você não falou que ele é inocente, você levou para dúvida que existem outras hipóteses que não consigo identificar qual é a mais favorável, mas tem outras hipóteses. Se o juiz acatar essa sua solicitação, essa sua linha de raciocínio, você levou para dúvida, na dúvida não condena, não condenou, você tem um sucesso junto ao seu cliente. Faz sentido isso? Pensar dessa forma? Não necessariamente ele é sempre inocente, não, você levou para dúvida. Outra situação, muitas vezes o principal elemento técnico que está condenando o seu cliente é uma perícia criminal que foi feita, é a perícia judicial, então quando você desenvolve uma manifestação parecer divergente, consistente, mostrando que essa perícia criminal está errada, tecnicamente está sem fundamentação, a perícia judicial está errada, sem fundamentação, se você faz um trabalho robusto, o juiz pode destituir esse perito ou não considerar esses laudos como prova técnica. Então o principal elemento de acusação que seria uma prova técnica e de fé pública, você demonstrou que ele é um documento fragilizado, eu não posso usar como acusação um documento fragilizado, um documento que existem dúvidas técnicas, existem vícios nesse documento, então o principal documento que acusa fragilizou, tira do processo. Olha só, levei para dúvida, ou a minha hipótese começa a fazer mais sentido do que a do outro perito, mesmo você sendo assistente técnico, menos sendo parcial. Ou, por exemplo, no acidente de trânsito, a culpa é sua, não, a culpa é sua. Você consegue demonstrar que você tem parte da responsabilidade, mas ele também tem. Então, a gente trabalha com culpa concorrente. Traduzindo para o popular, cada um paga o seu. Você já saiu do sucesso, porque você tem que pagar a conta dele, você já vai pagar só o seu. Então, o sucesso não foi 100%, mas reduziu o quanto o seu cliente iria gastar, atuando como culpa concorrente. Então, hoje eu quis apresentar para vocês, as nossas lives são de 30 minutos, mas são conceitos de assistente técnico atuando na fase estratégica. E quando você tem esse pensamento estratégico, vou te garantir, você começa a cobrar mais por isso. Você começa a faturar mais. Porque aí, o advogado que já conhece seu trabalho, ele já sabe, ele não vai olhar o preço que você coloca na sua proposta. Ele vai saber que você tem valor, essa que é a sacada. Quando ele enxerga valor no seu trabalho, o preço é o que menos interessa, porque o seu trabalho dá resultado. Então, coloque esse conceito, o assistente técnico é estratégico, ele tem que estudar mais o processo do que o próprio advogado. se você fizer isso, você vai ser cada vez mais útil para o advogado e automaticamente para o seu cliente. E aí, com certeza, aumentam as chances de sucesso com o seu cliente. Faz sentido isso? Você que é novo aqui, é a primeira vez aqui no nosso canal, nessa live, toda segunda, quarta e sexta, temos live. Essas lives ficam gravadas no nosso canal do YouTube, Márcio Montesani, na minha bio aqui. vai lá, tem um link, Márcio Montesani, e lá você vai conseguir ter acesso a todas as nossas mais de 40 lives. Perfeito? E daqui 15 dias vai ter o grande lançamento do nosso supercurso de toda a parte estratégica, marketing, na área de perícia. Então, o meu objetivo não é te falar da parte técnica de perícia, porque eu tenho atuação em alguns ramos de perícia que talvez não sejam de perícia. O nosso objetivo é te apresentar toda a parte estratégica, de estratégia, comercial, marketing, prospecção de negócios na área de perícia. Então, é isso. Se você curtiu o conteúdo, depois dá um likezinho, se você tiver alguma dúvida, comenta aqui mesmo, essa live vai ficar gravada aqui nos comentários, faça seu comentário que depois eu respondo, ou vai no meu direct, vê onde você se sentir mais confortável. E não deixe de ir para o nosso canal do YouTube, apertar o botãozinho lá, se inscrever, porque tem muito conteúdo. Se você assistir todas as lives, eu tenho certeza que é um super curso que você vai fazer de forma gratuita, e certamente vai ter muitas dicas e insights. Se você aplicar, eu tenho certeza que daqui a 30 dias você vai me falar se seu negócio não começou a tomar um outro rumo. Legal? Então é isso aí, pessoal. Obrigado e até a próxima.